Para não perder nenhum vídeo no canal, clique em inscreva-se, depois clique no sininho e ative todas as notificações, beleza? Bora para o vídeo! Homem-Aranha, galera simples, pegou a moto, fez o percurso todo aqui, vai passar por todos os obstáculos, caiu aqui, se você cair aqui e a moto não cair fora da rampa, pode pegá-la de novo, vem vindo, rampou aqui, 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 rampou, rampou e chegou lá embaixo, rampou, caiu e é nóis! Vamos ver quem vai conseguir, façam as suas apostas e deixem no comentário para quem você está torcendo, beleza? Então vamos para o nosso primeiro herói! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.